É envolvente a quem e te amando É ter de mil desejos suscrito E não saber que quer que seja seja É ter de ar dentro o astro E também enxerga É ter de ar as asas de conto É ter de ar É ter de sede divina É ter de ar Olha, eu conheço essas vozes. Ora, eu... Ora, muito bem, vamos então prosseguir. Hoje aqui é esta primeira banda. Nós vamos começar aqui da zona da filha harmónica até a outra ponta que é ao pé do Apolo 80. Olá, muito boa tarde. Sou o Valde Lívia, está tudo bem? Muito boa tarde, tudo bem, obrigado. Então vem cá abaixo hoje à Féria das Oportunidades. O que é que leva aí? Olha, leva aqui um pimentões, pimentões doces, pimentões doces. Agora é para curtir. O que é que acha destas iniciativas que se fez ao longo destes meses de promover o... Acho que é bom para a ilha e também para os empresários, as pessoas que estão aqui e o celular continua o ano de 2013. Portanto, acho que foi uma iniciativa magnífica. Muito bem, muito obrigado a Valde Lívia, com a atenção no meu votar. Temos então aqui, vamos lá ver o que é que nós temos para aqui. Olha, já vou falar consigo quem está a vender. Temos então os pimentões, tomates, batatas doces, abóbora, ainda tem um repolhozinho e umas cenouras. E o que é? Coutos. Ora, Mau, o que é que é isso? É couro, já corre o que é que é couro. Mas, aprecem-se que está quase a acabar. E depois temos limões. Limões, são três limões e estes de dinamauro. O que é que faz com isso? O que é que faz com o limão? Arroz doce. Ah, coisas boas. Pois temos aqui, isto tem margarinas, não é? Margarinas. Pronto, está bem. Mas eu vou falar consigo, tem comigo a Lourdes Faustino, a engenheira Lourdes Faustino. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Como é que está a correr este dia da... Está a correr muito bem. E o que é que é essas iniciativas de promoção ao comércio humano? Eu acho que é muito bom. Por vezes a gente produz para casa e depois há sempre coisas que sobram e que depois acabam por estragar às vezes até. Assim é ótimo para nos pedir por aqui e expor, vender e as pessoas que não têm um quintal para cultivar podem comprar as nossas coisas. E a engenheira do ambiente que é estar na área dos... Oh, Tiago. Biológicos. Oh, Tiago. Tem químicos, exatamente, que é ótimo. Tiago. Então, hoje está a correr bem, não está? Está, sim, senhor. Pronto, é o que interessa. Foi um negócio, o tempo foi agradável, acho que foi ótimo para todos. Muito bem. Muito obrigado, que era Lourdes. Eu não estou a ouvir o Helda porque eu tenho a minha missão muito baixa. Porque há alguma coisa deste homem, não é? Oh, Tiago. O Cabral está a perguntar se tem camarão e ali o nosso amigo da Madeira pergunta se vocês têm pões na feira. Oh, Léo, o camarão vai matar a gente de forma. Não, não, o Cabral é que está a perguntar. Ah, ele quer camarão. E a Madeira está a perguntar se vocês têm pões na feira. Pões? É pão, chinga da Madeira? Não temos, não. Agora já vai se temos outra coisa. Vamos embora. Veja mais outra barraca, vamos embora. Agora há outro stand que tenho aqui colocado, que é de... guardanapo, eles têm umas telhazinhas, que isto é técnica de guardanapo, que eu já sei estas coisas todas, eu já vou falar consigo. Uns quadrozinhos também, muito bonitos. Umas bandejazinhas para pôr as suas chafas de chá, etc. Mais quadros para colocar no quarto de crianças. Umas caixinhas de joias. Enfim, uma padulópia de coisas. E uns cascois aqui, muitos dias, para as senhoras, sobretudo, nesta altura que se chega ao inverno. Mas eu vou falar então com a comerciante que está com esta banquinha. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Seu nome para quem nos está ouvindo? A Tinha. A Tinha de Cordeiro. Opa, a Tinha. Eu disse há uns dias que ia falar consigo e falei. Esta técnica de guardanapo, isto é difícil de se fazer, não é? Como é? É difícil. Como é que... Não quero que desfazes o que peguei todo. Mas o que é que fazes com isto da técnica de guardanapo? Já fiz. Considência, querido. Bom, esteja, Tony Cunha. Pergunta se vocês têm vindo cheiro aí. Estão aqui. Isto agora há um segredo. Hoje é segredo, não convém desvendar. Exato, não há um segredo para prender. Isto é aqui para ficar tudo direitinho. Está tudo a mão e isto está tudo aqui direito. E como é que está a correr-se? Está bem, mais ou menos. As pessoas têm aderido? Bem. Muito bem. Fatinho, uma mensagem para quem nos está a ouvir em direto na rádio. Continuam a fazer-se as coisas. Muito bem. Muito obrigada, Fatinho. Alta Nova, venha para cá. Vai, vai, Considência. Obrigado, Fatinha. Faço aqui uma bancazinha muito engraçada. Faço agora aqui. Vem agora. Oh, Tiago. Oh, Leandro. Olha, o Tony Cunha não tem esse prazer de ter aqui vindo cheiro. Para que é que eu queria vindo cheiro agora? Não, o vindo cheiro era para vocês. Ah, não. Mas a gente tem aqui outra coisa. Temos aqui mais uma banca. Tem aqui. Isto é verdade. Devemos falar aqui com a pessoa encarregada. Olá. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. O que é que temos aqui nesta banca? Temos um pouco de textos, verdades, produtos da avó, estranho. Um rato para a vida, não é? É, um rato para a vida. Alava, está a ver. Ele está a falar no vindo cheiro, mas a gente tem aqui a garrafa vazia, Jalelda. Pois, eu acho bom aproveitar. Leva a garrafa para casa e depois a bebida arranjas em casa. Está boa, é tudo à boa. Mas não, isto dá muito trabalho para ter estes espectros. Dá um bocadinho. Quanto tempo é que leva a arranjar por que tempo é esta aqui? Mais ou menos 3 horas, 4 horas. Pode ser o nome para os nossos amigos ouvintes e para quem nos está a ver também. Andreia. Andreia Benjamin. Muito obrigado, Andreia. Boa tarde, boa sorte. Vamos aqui mais à frente. Olá, boa tarde. Boa tarde. Então, o que é que tem aqui nesta banca? Várias coisas. Várias coisas. Isto aqui, o que é? É rendas, verdades, vários pontos, ganhos. É uma noite. Isto aqui o que é? Cascojo. Cascojo. Ó, diabo. Vindo isto aqui. Isto é muito noite. Ok. Isto aqui é uma coroa dos piscais. É coroa dos piscais. Ah, leva, leva, leva. Dá muito trabalho, mas pronto. O que é que a gente gosta? E tem sempre que comprado. Isto aqui é um centro de mesa, não é? É. O que é que se costuma deixar aqui um centro de mesa? Isto é para deixar num prato, para deixar blanchinhas, descontos ou na palco. E agora uma mensagem para quem está a ouvir e a ver através da internet, na net e por isso de mim fora. Olha ali para a câmara, olha para ali, para a presença. Uma mensagem especial para os ouvintes, com que elas também a virem aqui, na feira. A virem, a graciosa, veem as nossas feiras, são muito bonitas. Mas, dá muito trabalho, mas é muito bonita e dinheiro. Temos sempre que comprado. Acha que é importante ter uma féria neste ano na Caracel da Corte? É muito importante, muito importante. A gente tem que ir mesmo na venda, mas vai junto umas com as outras. Temos aqui umas coisas bonitas, uns quadrados, muito bonitos. Este aqui, é muito bonito, não é? É verde, é forte, mas também tem aqui um que é do Benfica, este assim. Este é muito bonito, do Benfica, com a cor do Espírito Santo. Nós vamos falar aqui com a responsável aqui desta banca. Olá, não fiz os nariz que isto não faz mal a ninguém. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Qual é o teu nome? Pátria Piscante. Pátria Piscante. Estás aqui com esta banca, este material, como te chama? Isto é ponto de cruz, crochê, bordado. Tudo é uma mistura de pinturas, tudo é uma mistura variada. Oh, Alder, oh, Alder. Diz-lhe. O que é o ponto de cruz, sabe o que é? Sei, sei. É aquele ponto que tu sabes fazer, mas que não diz a ninguém. Não sei, Alder, não sei. Portanto, isto aí, o que é? Ponto de cruz. Ponto de cruz. Ah, para os ouvintes da internet, o ponto de cruz é isto. É um ponto de cruz. Eu não sabia, não. E é que é um ponto de cruz também, oh. Eu sabia, nós estamos a fazer espetáculo. Sabia ou não sabia? Olha como ele confessou. Ah, malandreco. Isto leva muito tempo a fazer, e o ponto de cruz? Sim, leva, leva tempo, porque eu não estou no dia interno, isso é só nas horas livres. Por exemplo, isto aqui, quanto tempo é que leva a fazer? Uma semana. Uma semana. Pronto, nas horas livres, claro. Por exemplo, todos os dias, oito horas por dia, fazia-se quatro dias. Ah, eu fazia-se um dia, fazia-se um dia. Diz-me uma coisa, é importante estas férias, aqui está graciosa. Sim, sim, acho muito importante, mas hoje foi boa, mas quando foi nas festas, é que foi um bocadinho de férias, não andava para hoje, não, é o último dia, não. Oh, Astito, Astito, e se fosses tu a fazer, quanto tempo é que levavas? Ah, talvez uns 10 anos, por aí. Só para o ano, não, 20 mil. Mas olha como tu não disseste que não sabias fazer. Não sei, não. Essa coisa da cultura não é comigo, ó, Lela. Agora é tarde. Já agora é uma mensagem especial, para quem nos está a ver, através da internet também, e convidarem as pessoas a passarem por aqui, verem essas maravilhosas pessoas. Sim, já temos quase, não é hora de ir para casa, mas estão sempre bem-vindos, passam por aqui, então hoje está muito bom tempo, temos aqui música agradável, faz festa placa. Pronto, olhe, obrigado, boa tarde, um bom momento para si. Vamos aqui, mais outra banca. Daqui a quando o Tiago vai pegar no popom, que eu disse a Raquel, é verdade. Estamos aqui mais, isto o que é que se chama, Tec? Isso aqui foi até a loucura. Diga, diga. É a loucura. Isto é feito com laia. Com laia, sim. Isto aqui é uma malinha como se fazia antigamente, não é? É. Porque as pessoas iam à loja comprar o açúcar numa malinha destas. Ah, antigamente ia-se comprar o açúcar numa malinha destas, ó Tiago. Não te lembras, tu não? Eu imagino que está a vir para fazer um pau de Deus. Ah, ah, maravilha. Isto leva muito tempo a fazer uma... Uma saquinha de retalho, não é? É, é, é. Dava muito tempo. Ora, é conforto? Conforto. E agora, qual é o seu nome? Maria de Lourdes, lembrar que há. Maria de Lourdes. Fazer uma feira assim deste género na graciosa é importante? É, é importante. Então há poucos freguenses. Há poucos freguenses? Será que não é tão, assim tanto divulgada, para as pessoas a partirem aqui? Porque a Cris também chegou a isto? Não, não sei, não é? Talvez não, talvez não. Talvez não sei que não. Já agora para a internet, para quem nos está a ver, liga para ali, estão a vê-la lá na internet. Obrigado. Um abraço especial para a sua família, que está no exterior, para quem está a ver. Saudades para a minha família toda. Valente que se aumenta para a Califórnia. Olha, obrigado, boa tarde. Boa feira para si. E agora vamos passar aqui a imagem ao Tiago. Exatamente. Agora a emissão é minha e vamos já à próxima banca, que é... Eu já soube como é que era esta técnica. Resolhão. Exatamente. É com esta senhora. Vamos já à responsável desta banquinha. Olá, me boa tarde. Boa tarde. O seu nome? Livramento Aguiado. Ao Livramento. Isto é resolhão, não é? Não. Temos resolhão. Sim. E este trabalho é assim aqui. Isto é a linha Valdes de Nizem. Nizem. Então se filma bem que isto dá muito trabalho. Muito trabalho, este ponto. É um ponto muito antigo. E como é que se está nesse ponto? É rápido. Eu acho que é muito difícil. E diria uma coisa. Está a correr bem esta... Está. Está um pouco fraca. É natural, não é? É, pronto. O que acha destas iniciativas de promover o comércio local? Eu acho muito bom. A participar em todas as feiras das oportunidades? Talvez só dois dias, duas vezes, foi duas vezes que ainda vi. Esta será a última feira. Para todos aqueles que nos ouvem e que nos vão ver. Diz-se isso. Estou-se na feira. Eu já sabia. Me lamenta a gente. Olha, era para os meus irmãos para o canadar um abraço muito grande que ele manda. Os meus irmãos, minhas cunhadas, os meus sobrinhos. Muitos beijinhos. Muito bem. Muito obrigado, Maria Livramento. Vamos à próxima banca. Ah, e esta banca? É melhor. Ah, não posso, não posso ver isto. Esta banquinha é muito apetitosa. Temos aqui o Reza Aves, que ainda está a responsável. Está aqui, está aqui. Olá, tudo bem? Tudo bem. Antes de mais, eu sou o nome para quem nos está a ouvir e depois vai nos ver. Exatamente. Oh, Eva, a sua banquinha aqui é produto para umas empadinhas. Ah, que coisas boas. De queijo. De queijo. E quanto tempo é que eu vou fazer estas empadinhas? Ah, leva umas horas. Umas horas, é. E está com quem vai? Muito bem. E quanto é que está a vender cada empadinha? 50 cétimos. 50 cétimos. Ah, muito bem. E o que é que acham destas iniciativas do comércio e local? Muito bom, muito bom. Para além das pessoas terem oportunidade de, enfim, divulgar as suas coisas, oportunidade de vender, também o cumprir. Muito bem. Uma mensagem para todos aqueles que nos ouvem e que nos vão ver depois na internet? Que apareçam quando é mais especial. Mais especial que é, depois já está a fazer a casa. É isso mesmo. Seja mais divulgado. Se calhar para muita gente não. Se calhar a dinheiro que está a ter vindo e não sabemos. Muito bem. Muito obrigado. Obrigada, Eva. Deixe-me seguir e faltamos já para a próxima banca. Esta banca está... Senhor, quem é o patrão disto? És tu que és a patroa disto? Não, não. Vamos lá. Vamos aqui falar com o Sr. Diós. Olá, muito boa tarde. Está bozinho? Bem, bem. Sr. Diós, digam uma coisa. Está aqui na parte da livraria, digamos assim. Está por bem bem? Está mais ou menos. Mais ou menos. E digam-me uma coisa. O que é que acha destas iniciativas de promover o comércio? Muito legal. Ah, isto é o agrado de oportunidade que nós temos de viver alguns pernos. Uma mensagem está para todos aqueles que nos ouvem e que nos vão ver depois na internet. Olha, que... Tenham mais vezes, porra. Eu tenho que ao Sr. não vou tomar mais tempo. Isto é que está nervoso. Vamos ou a outra? Ora, olha, esta barraquinha já tem uma partida ali embaixo que também é de recortes, de pequenos pedidos. Vamos lá. O que é que está a zona disto? Vem a cá, está a favor. Temos aqui umas pegas, abafadores, umas sacolas. O que é que dá muito trabalho fazer isto? Sim, sim. E a senhora faz isto sozinha? Sim. O que é que achas desta iniciativa de promover o comércio local? Eu acho. O que é que achas desta iniciativa de promover o comércio local? Eu acho. E achas que estas iniciativas iam se proporcionar mais vida? Sim, sim. Está a cocer bem? Está. Está? Foi uma mensagem então para todos aqueles que nos ouvem e que nos vão ver depois na internet. É que achas que vêm com o corpo deste trabalho. Muito bem. Muito obrigada pela sua participação. Vamos até já aproximar-nos das últimas, dos últimos estandes. E agora a senhora Maria que eu conheço. Muito bem. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Cá tudo bem. O seu estande é, portanto, umas bandejazinhas, não é? E depois o trabalho em quê? Que trabalho são estes? É pintura em tecido. Pintura em tecido. E depois tem entelha. Entelha regional também. Depois faz também ali umas caixinhas nas olhos lá. Esquemas de peixe. Esquemas de peixe. Isto, é, esquemas de peixe. Está muito pronto. Para fazer este uma caixinha de madeira, tem aqui as partes das olhos. Vou ter que ver com o corpo. Sem joia, não é? Sem roda. Não, não. Bem, bem, bem. E uma coisa. E estas as minhas? E estas as minhas? Estas são para as garrafas. Sim, só. Vem das garrafas. Estas têm como uma espintura. Quanto tempo leva, mais ou menos? Estras horas. Perfeito. Triste. Se é mais trabalhado ou menos. Se é mais força ou menos. Tens a água também. Sim. É que todas as feiras todas as oportunidades é que já quer para a gente. Ah, para se ver todas as minhas? Não, não é mal. Já está mal. Uma mensagem para o dia. Estou de bom. Tenham muita saúde, muita paz. Muito bem, vamos agora aqui. Biológicos e agrícolas. Temos aqui cebolas. Ainda tem duas bebidas lá em baixo, só tinha uma, aqui tem dois, já não é mal. Depois tem aqui cenoura, portanto umas alfaces, não é? Já feito umas saladas. Depois tomate e batata doce. Ora, muito bem. O que tens a falar? Com quem tens? Magdalena Piquete. Magdalena, como é que está a correr este dia e como é que correrão estas feiras de oportunidades para tocar mais a um? Esta é a terceira que estou a participar, não é? Perante o que eu não estou a conseguir. E está a correr. É melhor do que o meu vídeo. Exatamente. O que é que achas destas iniciativas de promoção ou como é que estão? Acho que fazem muito bem. Para manter ou? Sim. Esperando, não é? Uma mensagem para todas as coisas que nos ouvem e depois vão-nos ver através da internet. Puxa, eu sou relevante também com o Facebook. Exato. Pô, eu acho muito bem. Veja-se. Pronto, como vai, não precisa de cartão. Mas eu vou-lhe dar um cartãozinho para poder ter mais contacto. E pá, eu sou pior que os gigantes. Pega lá. Pronto. Mas uma mensagem para todos os que nos estão a ouvir em direto, sempre querem a oportunidade de ouvir estas faixas. Espero que para a próxima, em vez de estarem ouvir a rádio em casa, venham até há pouco. Muito obrigado, Madalena, pela sua participação. Vamos a ver se falamos com alguém, com algumas pessoas que tenham adquirido ou não. Vamos aqui, pelo muro da praça, vamos aqui apanhar este senhor que está aqui sentado. Não, hoje para mim não. Pronto, não foi, mesmo não era para seguir, era para ir. Ah, não, não. Era lá, me botar. Botar. Primeiro, o seu nome para quem nos está ouvindo. Já anteriormente, as terras da primeira vez de mim. Não, eu lembro, agora as pessoas é que não estão a ver, vão ver depois. Edwin, Edwin. Oh, Edwin, já adquiriu aqui alguma coisa? Aqui não é gracioso? Não, alguma coisa diz que estamos aqui a fazer. Ah, já, já, já. Por que comprou? Já comprei ali um, para um fresco. Ah, onde é que comprou o pão fresco? Pão fresco aqui desta mesa, como é que se chama? A Lívia. A Lívia, a Lívia, a Lívia, a Lívia. Ah, pois devia ter para um fresquinho, estava quente. Ah, já não tem nada. Já não tenho a fazer os frescos. E, ah, já está guardado. Podia dizer-se que não pode comer. Não pode comer ainda, não pode comer ainda, está guardado muito lá. Espera aí, espera aí, diz, Elda. Não, já estou aí a comer os filhotos, que não peias nenhuma. Ele não barra a filhar, porque eu nem barro nenhum, este homem. A gente está a trabalhar, oh, Elda. Estamos a trabalhar, enquanto estamos a trabalhar, não pemos, não podemos subir. Também há muita gente que trabalha, mas também tenho que ter lá pessoal a vender. Bom, Eduíno, uma mensagem então para todos aqueles que nos jogam. Olha, todos têm o seu, o que é o essencial na vida. E o resto depois vem atrás. E o resto depois vem atrás. Estás bem, estás bem, estás bem, estás bem embora. Exatamente. Eduíno, muito obrigado pela sua participação. Vamos prosseguir neste muro. E eu tenho aqui a senhora vice-presidente da Câmara Municipal. Ah, já estava a adivinhar. Sra. Maria Conceição, por dentro, já falei com o seu presidente da Câmara. Pauta aí, pauta aí, pauta aí. Os ímpregos para o comércio, não é? O comércio, não é? Sim, acho que sim. As pessoas estão a abrir muito bem. Uma iniciativa que vamos continuar. Todos os fins de semana, cada mês, vamos voltar a ter na praça, se o tempo o permitir. Também podemos pensar numa alternativa quando o tempo está o permitido. E acho que é para ver comércio, principalmente das pessoas que fazem as suas pequenas trabalhos em casa. O Sr. Vice-Presidente já adquiriu alguma coisa nesta feira de hoje? Sim, sim. O que é que adquiriu? Compracatadas. Já é bom. Compracatadas. 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 Exatamente. Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente, pela sua apresentação. E vamos praticamente terminar esta emita. Porque estamos... Ah pá, está quase nas seis horas e está quase a fechar também esta feira de oportunidade. Mais abaixo. Mais abaixo. Vamos continuar, continuar, porque abaixo tem que ir depois aproximar dos filhos e buscar as filhotes. As filhos não apanham as filhotes. Os filhos não. Heldar, não apanham as filhotes. Espera. Ah pá, pá, pá. Eu ia dizer, Heldar, não apanham as filhotes nenhumas. Eu acredito, eu acredito. Boa tarde. O seu nome, não, não. Agora eu já parei. Agora não vai ter se andar mais. O seu nome, para quem me está a ouvir e a ver. Já nasceu, eu não. Já nasceu. Isso é que é complicado. São filhos que vão pedir aquela água do pão para liberar. Não, não, não. Não podemos, não podemos fazer campanha. Não podemos fazer campanha. Ora, eu queria perguntar é, já adquiriu alguma coisa nesta pão? Filhotes. Filhotes, estava bom hoje. É que a gente vai comer a frita. Pronto. Está nervosa a mulher? Vou ter que atirá-la para a ponta, ver se... Olá. Deixo falar, desculpa, deixo falar. Anda cá, anda cá. Seu nome, primeiro seu nome. Manuela. Manuela. Já adquiriu também alguma coisa nesta pão. É, pá, vocês juros, são para as filhotes. É que é uma banda que tinha dor. Dá. Pronto. E o que é que achas fazer essas iniciativas? As ruas. Uma mensagem para todos aqueles que nos estão a ouvir. Seu? Diz que tinha. É, Beto. E o Feliz Ano Novo. É. Feliz Ano Novo, não. Quem é fácil. Adeus, Manuela. Bom, nós vamos terminar, vamos terminar. Foi tudo quanto aqui é esta Feira de Oportunidades. Já ouvimos o que o Presidente da Câmara a referir, e a senhora vice-presidente a votar, a referir que essas iniciativas vão continuar, se não for na praça, em recintos fechados. Vamos esperar, então, até o próximo mês para saber, no último domingo de cada mês, qual é a próxima, onde é que vai estar a próxima feira, e eu acho que estamos aqui vamos lá contar. Mas contamos já quantas bancas é que estão. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze bancas, desde o artesanato até aos produtos de jovens, etc., mas também aos produtos agrícolas. Algumas pessoas, não muitas, mas algumas pessoas que aqui marcaram presença, alguma música ambiente também, e pronto, e foi tudo quanto à Feira de Oportunidade. Voltamos já a seguir, e agora o artesanato faz as despedidas, as artesanato aqui da praça, porque a gente depois encontra-se no estúdio. Exatamente, a Helga está a chegar ao fim a nossa reportagem aqui na praça, nesta praça, numa tarde magnífica, aqui em Santa Cruz da Graciosa. Pronto, agora vamos ter aqui o que tu queres. Vamos às folhotes, vamos ver se há alguma para ti. Queres que a gente é bom ou não? Olha, eu acho bom vocês arranjarem para si, e eles estão aqui a dizer que já agora para as folhotes... Ah, a minha é que ficou atrás. Ah, olha, convido a dizer aqui que tu não comes folhotes, é verdade? Olha, parece que sim. Dessa maneira... Fica mais uma, fica mais uma. É, exatamente. Vocês que dividam isso. Estão já há 17 horas e 46 minutos, aqui a Bocadinha vai ser as notícias ao rumo da semana com a Aérea Leite. Quando já voltamos, depois das 8 horas, com o passatempo, com o número da sorte, e em Paulo vamos... As folhotesinhas daqui, a Bocadinha aí. Está bem, Helda? E quem lhe paga as folhotes ao Helda? Vocês estão aí que pagam. Não está a ver? São oferecidas, são oferecidas. Olha! A Paula oferece. Olha, a Helda! Olha aqui a Paula, é magnífica. É melhor que tu. Tu que quiseres te prestar o dinheiro, é juros. E ela oferece as folhotes ao Helda. Então, pronto! Olha, voltar para todos vocês, voltamos daqui a Bocadinha, diretamente nos estudos. Diágua, até já! Até já! E para vocês, olha, e para a América, cá está. Não é lápis, mas é filhosos. Isso é bom! Pronto! Tchauzinho! É melhor que nada!